Quem foi Marsha B. Johnson? Até não muito tempo atrás, manter relações homoafetivas era considerado crime nos Estados Unidos. No fim da década de 60, o único estado do país onde gays não corriam tanto o risco de ir para prisão, por simplesmente ser quem eram, era Illinois. Nessa época, ser homossexual também era considerado doença, tanto pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, quanto pela Associação Americana de Psiquiatria. Em Nova York, um dos edutos do público LGBT+, era um bar chamado Stonewall Inn, localizado na altura do número 53 da Christopher Street, no bairro do Greenwich Village, em Manhattan. O bar tinha ligações com a máfia, que pagava propina para a polícia fazer vista grossa ao estabelecimento. Se nas outras poucas baladas LGBT+, de Nova York do período, o público era majoritariamente formado por homens gays brancos de classe média, o Stonewall recebia jovens homossexuais vindos das periferias, muitos dos quais tinham sido expulsos de casa por suas famílias e moravam na rua. Entre as frequentadoras do bar, também estavam travestis e drag queens. Aliás, usar roupas comumente associadas ao gênero oposto também podia te levar para a cadeia. Em termos de estrutura física, condições de higiene, segurança e qualidade dos produtos vendidos, o Stonewall não era um dos melhores bares, por assim dizer. Era, porém, um dos poucos lugares de Nova York onde o público LGBT+, se sentia acolhido. E isso em termos, porque apesar do acordo que mantinha com os mafiosos, a polícia fazia, sim, batidas no local. Foi o que aconteceu na madrugada do dia 28 de junho de 1969, quando policiais chegaram ao Stonewall descendo a porrada. Funcionários foram detidos porque o bar não tinha autorização para comercializar bebidas alcoólicas. E algumas travestis e drag queens também foram levadas por estarem vestidas de forma considerada indecente, contrariando dispositivos legais vigentes. Fartos das atrocidades que enfrentavam constantemente, não só por parte das autoridades, mas da sociedade como um todo, outros frequentadores e vizinhos do Stonewall Inn se rebelaram contra os oficiais. Enquanto os detidos eram levados para as viaturas, começaram a jogar garrafas, pedras, moedas e outros objetos nos policiais. Rapidamente, o episódio ganhou ares de elevante, com princípio de incêndio e barricada improvisada pela polícia, que acabou encurralada dentro do bar. A multidão foi dispersada, mas durante os cinco dias seguintes, centenas de pessoas se reuniram nos arredores do Stonewall Inn para reivindicar direitos à comunidade gay. Costuma-se dizer que a rebelião de Stonewall é um mito fundador do ativismo LGBT+, nos Estados Unidos. É um mito, porque é no mínimo exagerado presumir que não existia um movimento gay no país antes de Stonewall. Além disso, há registros de levantes anteriores da comunidade LGBT+, em bares da costa oeste norte-americana, como o que ocorreu na Compton's Cafeteria, em São Francisco, cerca de três anos antes. Stonewall, contudo, se tornou um marco. Sobre esse momento histórico, o professor Renan Quinalha, da Universidade Federal de São Paulo, escreveu, em artigo de 2019 para a revista Cult, que antes de Stonewall, por conta da injúria e da vergonha causadas pela sociedade patriarcal e heteronormativa, a saída para os homossexuais era construir uma imagem que fosse, entre aspas, socialmente respeitável. Era uma verdadeira batalha para se integrar à normalidade e conseguir migalhas de direitos. Só que depois da revolta, o melhor jeito de lidar com o preconceito passou a ser o embate, a denúncia, a não conformidade. E o pesquisador continua. Desse modo, houve um deslocamento no estilo de ativismo, com o orgulho funcionando como o vetor ideológico principal de um modo eroticamente subversivo de ser. Tanto que, depois de Stonewall e graças a ele, serão fundados grupos que pela primeira vez estamparão orgulhosamente a expressão gay nos seus nomes. O Frente de Libertação Gay, que remete às frentes de libertação anticoloniais e o Aliança de Ativistas Gays. Além disso, nas maiores cidades americanas, depois de exportadas para todo o mundo, começarão a ser realizadas, já em 1970 e anualmente, as Paradas do Orgulho LGBT+, e que expressam justamente o espírito de Stonewall. Ocupar as ruas e romper com a invisibilidade imposta pelo gueto e pela violência. A rebelião de Stonewall, portanto, é considerada um momento decisivo para o movimento LGBT+, e teve em marcha P. Johnson uma de suas figuras mais importantes. Embora não tenha, literalmente, atirado a primeira pedra, como afirmam muitas lendas por aí, já que ela chegou ao bairro quando o levante já tinha começado, Marcha foi, sem dúvida, uma de suas participantes mais emblemáticas. Ela nasceu em Elizabeth, Nova Jersey, pertinho de Nova York, no dia 24 de agosto de 1945. Biologicamente, Marcha foi designada como um menino e recebeu o nome de Malcolm Michaels Jr., mas, desde criança, gostava de se vestir com roupas consideradas femininas, o que ela parou de fazer depois de começar a ser ofendida por crianças da vizinhança e sofrer abuso sexual por parte de um adolescente. Filha de um operário da General Motors e de uma empregada doméstica, Marcha, que tinha seis irmãos, decidiu sair de casa assim que se formou no ensino médio. Quando eu era 18 anos, minha mãe não tinha que mostrar a minha mãe. E eu tenho um diploma de high school, e isso é tudo que eu precisava, um bago full de clothes, free at last, free at last, thank God, oh my God, free at last. Eu disse, R$15 para a bus para o Porta Sari, eu disse, se minha mãe puder de sair de casa com nada, R$15, ela vai me dar para me dar para esse mundo. Márcia se identificava como gay e drag queen. Ainda, preferia que se referissem a ela por pronomes femininos. Hoje, antigos amigos, conhecidos e pesquisadores descrevem Marcha como uma mulher trans, ainda que o termo transgênero praticamente não fosse usado naqueles tempos. A letra P do nome que ela adotou vem de pay no mind, ou não se preocupe. Era o que ela costumava responder quando alguém pedia licença para perguntar qual era o seu gênero. Em Nova York, como deu para perceber pelo depoimento dela, Marcha fez o que foi preciso para se manter, e isso incluía prostituição, sexo para sobrevivência, quando a sociedade não dá outros meios viáveis para que o indivíduo consiga arcar com suas necessidades básicas. Nesse cenário, Marcha também travava lutas consigo mesma para manter a sua saúde mental em dia, o que ela nem sempre conseguia. Apesar de todas as dificuldades, quem teve o privilégio de conviver com Marcha conta que ela era extremamente generosa, ao ponto de tirar uma peça de roupa do próprio corpo para dar a alguém que estivesse precisando. Mesmo tendo sido detida pela polícia inúmeras vezes, ela dizia ter parado de contar na centésima, Marcha nunca deixou de se vestir como queria e gostava. O visual dela, com salto alto vermelho e vestidos brilhantes, chamava a atenção, e muitos dos acessórios que ela usava tinham sido resgatados do lixo. Em uma entrevista, Marcha falou Sobre a ativista, a professora Susan Stryker, pioneira em estudos transgêneros na Universidade do Arizona, afirmou ao New York Times que Marcha P. Johnson pode ser encarada como a mais marginalizada das pessoas, preta, pobre, homossexual e não conformista de gênero. De alguém assim, disse a pesquisadora, costuma-se esperar uma postura fragilizada, derrotada. Marcha, entretanto, tinha uma alegria de viver incomparável, e ela canalizou isso para a ação política, com um misto de ferocidade e graça. Com a amiga Silvia Rivera, outra figura importantíssima do movimento LGBT+, nova-iorquino da segunda metade do século XX, Marcha fundou, em 1970, a Ação Revolucionária das Travestis de Rua, cujo acrônomo em inglês era STAR. O STAR era considerado um coletivo político radical, que buscava o reconhecimento de direitos para a comunidade queer. Durante um tempo, elas também mantiveram a Star House, que recebia pessoas LGBT+, sem teto, e foi um dos primeiros lugares destinados ao acolhimento de travestis nos Estados Unidos. O local sobrevivia de doações, mas o dinheiro não era suficiente, e Marcha e Silvia precisavam se prostituir para que a Star House seguisse em funcionamento. A organização persistiu até 1973, quando Silvia se desgostou do movimento LGBT+, e Nova York, que priorizava homens gays brancos e tratava drag queens e travestis como cidadãs de segunda classe. Elas eram excluídas dentro do próprio movimento que deveria acolhê-las. Na Parada do Orgulho daquele ano, inclusive, Silvia fez um discurso fortíssimo sobre isso. Hi, baby! Y'all better quiet down. I've been trying to get up here all day for your gay brothers and your gay sisters in jail that write me every motherfucking week and ask for your help. And you all don't do a goddamn thing for them. And they write Star, not the women's group. They do not write women. They do not write men. They write Star because we're trying to do something for them. But you all tell me go and hide my tail between my legs. I will not put up with this shit. I have been beaten. I have had my nose broken. I have been thrown in jail. I have lost my job. I have lost my apartment for gay liberation. And you all treat me this way? What the fuck wrong with you all? Think about that. A melhor amiga de Marsha P. Johnson decidiu voltar para o subúrbio por um tempo e eventualmente retornou a Nova York, onde viveu nas ruas, se afundou no alcoolismo e chegou a tentar suicídio. Nos últimos anos de sua vida, porém, Sylvia retomou a atuação política e participou de diversos eventos nos Estados Unidos e até no exterior em prol dos direitos da comunidade LGBT+. Morreu em 2002 por complicações de um câncer no fígado. Marsha, por sua vez, seguiu na luta pela libertação gay e atuou na defesa de prisioneiros, trabalhadoras do sexo e, a partir da década de 80, de pessoas com HIV e AIDS. Ela também fazia performances como drag queen e foi até modelo de Andy Warhol. Hello, ladies and gentlemen. No dia 6 de julho de 1992, há pouco mais de um mês de completar 47 anos, seu corpo sem vida foi retirado do Rio Hudson, em Nova York, onde permaneceu estendido na calçada por horas. A polícia pouco investigou o caso e classificou a morte como suicídio, o que foi amplamente contestado por todos que conheciam Marsha. Alguns anos atrás, a ativista trans Vitória Cruz, do projeto Antiviolência de Nova York, decidiu fazer uma investigação por conta própria a fim de encontrar indícios de que Marsha foi assassinada. A saga de Vitória foi retratada no documentário A Morte e Vida de Marsha P. Johnson, de 2017. A gente não pode negar que de Stonewall para cá houve, sim, uma evolução quanto ao reconhecimento de direitos da comunidade LGBT+. Mas também não podemos fechar os olhos e não enxergar que ainda tem muito, muito, muito que ser feito. Como a própria Marsha afirmou certa vez, você nunca terá seus direitos completamente até que todos tenham seus direitos. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje, a gente vê aí a Isabela acompanhada do Matheus que ganha dela a mensagem que segue. Meu amor, nesse mês de junho, faz seis anos que decidimos caminhar de mãos dadas e desbravar o mundo juntos. Então, resolvi fazer uma surpresa e declarar o meu amor por você em um dos nossos canais favoritos. Obrigada por ter me apresentado ao Meteor e a tantas coisas boas dessa vida. A vida é boa com você ao meu lado. Te amo muito. Beijo, gente. Valeu! Tchau, tchau.